Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou aluno de doutorado, sou biomédico de formação e sou orientado pela professora Marília Smith. Bom, o título do meu projeto de doutorado é Estudo Genético e Epigenético do Complexo Telômero Telomerase no Câncer Gástrico. Para quem não sabe, o câncer gástrico é um tumor de elevada incidência no Brasil e no mundo e no Brasil tem um grande problema que é o diagnóstico tardio. Isso o torna um grande problema de saúde pública devido ao elevado custo no tratamento desses pacientes. Os estágios iniciais do câncer gástrico, eles são difíceis de serem diagnosticados porque os pacientes apresentam sintomas inespecíficos ou, às vezes, até assintomáticos. Portanto, o entendimento melhor dessa doença, dos mecanismos moleculares envolvidos nessa doença, é fundamental para que a gente tenha, que a gente consiga encontrar alguns marcadores em estágios iniciais da doença. E para estudar melhor esses mecanismos moleculares, nada melhor do que estudar o Complexo Telômero Telomerase. Então, para quem não sabe, os telômeros estão envolvidos em uma série de funções biológicas, como divisão celular, instabilidade genética, senescência celular, enfim. Então, é muito importante estudar essa relação dos telômeros com câncer. E o meu projeto de doutorado foca exatamente nisso. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a nossa amostragem será composta por 100 pacientes com câncer gástrico. Então, nós estudaremos o tecido gástrico de cada paciente, mais a margem não neoplásica desse mesmo paciente. Então, são 100 pares de tecidos, no caso, tecido tumoral e tecido não tumoral adjacente ao tumor. E teremos também um grupo controle com 30 pacientes, os quais fizeram endoscopia e o resultado deu ausência de gastrite e H. pylori negativo. Então, será colhido uns pedacinhos de tecido desses pacientes também. Então, nós temos um grupo de 100 pares de amostra dos pacientes com câncer gástrico e esses 30 controles. Bom, nós estudaremos nesses grupos 84 genes relacionados ao complexo telômero-telomerase. Então, vamos avaliar primeiro a expressão gênica desses 84 genes. São genes de manutenção telomérica, regulação telomérica, estabilidade genética, reparo de DNA. Enfim, não dá para descrever os 84 aqui, mas entre esses 84 genes, aqueles diferencialmente expressos serão estudados mais a fundo, para caracterizar melhor esses genes na carcinogênese gástrica. Então, o que iremos fazer a mais, além dessa avaliação da expressão gênica por PCR em tempo real? Nós vamos estudar com relação, esses genes diferencialmente expressos, com relação ao CNV, a variação no número de cópias. Também são ensaios comerciais e será feito por PCR em tempo real. E também iremos analisar a metilação desses genes. Então, iremos sequenciar a região promotora desses genes diferencialmente expressos. Será usado o sequenciamento de nova geração para essa análise. Além disso, nós vamos estudar também o comprimento telomérico nessas amostras, nesses grupos. E também iremos estudar a expressão de proteínas desses genes diferencialmente expressos por imunistoquímica. Então, vamos fazer um apanhado geral desses genes envolvidos na regulação telomérica, de uma forma geral. Vamos bem a fundo. E todos esses resultados, a gente vai associar a dados clínicos patológicos dos pacientes. Idade, sexo, estadiamento da doença, metástase, enfim. A gente tem um banco de dados com todos esses dados clínicos patológicos e vamos fazer também essas associações. Com isso, a gente vai entender melhor esse mecanismo da carcinogênese gástrica, ajudando a gente a encontrar até marcadores de diagnóstico e prognóstico da doença. Lembrando que esses genes, eles têm poucos resultados na literatura, principalmente na população ocidental. Então, vai gerar uma série de resultados originais na literatura também. Então, a gente busca entender melhor esse mecanismo de uma forma geral e ajudar aí nesse entendimento de carcinogênese gástrica. Obrigado. Obrigado.